Você é daqueles que deixa tudo para a última hora, incluindo a sua preparação para o TAF? Tem muita gente que cai na ladainha, vai dar tempo, mas no mês de concurso eu dou gás. Chega lá, é aprovado na prova, mas fica reprovado no TAF. É, filho, tem muitos desses. Se você quer se bizurar para o TAF e garantir a sua aprovação, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Fala, guerreiro, tudo bem com você? Eu sou Ismael Santos e hoje vamos comentar um pouco sobre os principais índices do TAF para as escolas militares do Exército Brasileiro. Para você ver todas as dicas sobre os concursos militares em primeira mão, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Só assim você vai conseguir acompanhar todos os vídeos da Coruja e não perder nada, beleza? TAF, para quem está varado no vídeo ou ainda é novo na área, significa teste de aptidão física, que é cobrado nos concursos militares e busca eliminar os candidatos sem preparo físico mínimo para uma carreira militar. Na carreira militar, corpo e mente devem ser um só. O militar deve ser o cara completo em todos os aspectos, não importa a situação. Beleza, mestre, consegui entender. Show! Vamos falar agora sobre o TAF para as escolas militares do Exército Brasileiro. Convenhamos, né? É a melhor força. No TAF e do EB, são cobrados os seguintes exercícios. Corrida, flexão, barra e abdominal. Corrida e barra fixa são os exercícios que mais eliminam os candidatos neste TAF. Tenha um olhar mais especial para esses dois. Vamos ter um conteúdo especial dando dicas de como se preparar para o TAF. Pode ficar tranquilo. Nos concursos da AES e da SpaceX, os índices são iguais. Para o segmento masculino, corrida 2.450 metros em 12 minutos, flexões 21 repetições, barra 3 repetições e abdominal 30 repetições. Para o segmento feminino, corrida 2.100 em 12 minutos, flexões 21 repetições, barra 1 repetição e abdominal 27 repetições. Já no IME, os índices são um pouco menores. Treine para os índices da AES e da SpaceX se você for fazer a prova do IME. Você com certeza será aprovado. Sempre mantenha seu corpo alinhado com a mente, guerreiro. Não dê mole. Fé na missão.